O Ato pela Terra é uma grande articulação nacional. A gente está aqui hoje em Brasília com vários movimentos sociais, várias organizações da sociedade civil, representando aqui, gritando, para ver se a gente é escutado um grande não ao pacote da destruição. Hoje, vários artistas liderados pelo Caetano Veloso foram recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e manifestaram a ele a preocupação com a tramitação acelerada, sem participação, apressada e criminosa de vários PLs que compõem o que a gente chama de pacote da destruição. Os PLs que ameaçam os territórios indígenas, o PL da grilagem, o pacote do veneno, o PL do veneno e o PL que termina com o licenciamento ambiental no Brasil, que muda as regras de maneira como o licenciamento ambiental fique absolutamente prejudicado e perca efetividade. A gente espera muito que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ouça esses pedidos, que ouça a nossa voz e que exerça o papel do Congresso Nacional, que é o de abrir o diálogo com a sociedade brasileira e de escutar o que o povo quer e quais são as preocupações que o povo tem para, então, definir a tramitação de projetos de lei tão importantes quanto o outro. A gente diz não ao pacote da destruição e a gente quer ser ouvido. Esse ato também marca, nesta articulação, uma volta às ruas, agora que a maior parte da população está vacinada, que a gente está vendo aí um arrefecimento da pandemia, um espaço muito importante para que a gente ocupe com os nossos corpos diversos e plurais e que a gente coletivamente expresse esse não, que não parece que vinha sendo ouvido efetivamente só pelos canais digitais. Estamos aqui hoje, estaremos aqui de agora em diante e a gente não vai deixar o pacote da destruição avançar. A boiada não vai passar. O pacote da destruição não vai passar. É isso que a gente precisa gritar cada vez mais alto e a gente precisa votar. 10% só dos jovens de 16 e 17 anos se inscreveram para votar nessa eleição. Bora conversar com todo mundo que a gente conhece, bora ocupar esse espaço. A juventude precisa dizer o que quer para esse país a partir das próximas eleições. Estamos juntos, obrigada. Bora lutar e festar um pouco também. É isso. E eu vim aqui para perguntar para vocês. A gente vai deixar esses malucos colocarem veneno na nossa comida, na nossa água, no nosso solo, acabar com o nosso futuro? Pra eles ficarem cada vez mais ricos? Não, não vamos! É o poder, gente! Nós somos a última geração que pode salvar esse planeta e nós vamos salvar! Cuidar e olhar para a mãe terra e cuidá-la para que a gente possa regenerá-la, porque sem ela a gente não vive. A gente está aqui porque o que a gente quer é comida no prato de todos os brasileiros. A gente quer comida de verdade, a gente não quer soja, nunca é milho. A gente quer comida colorida, fresca, plantada por pessoas, nem agrofófico. A gente quer agricultura, que plante comida, que plante água, que plante sociedades sadias. Nós não vamos pagar a conta de mais uma guerra, nós não vamos aceitar que o potássio seja autorizado nas terras indígenas para pagar a conta de quem está lá se matando. Chega de sangue indígena, chega de morte nos rios. Nós somos a resistência desse país. Sangue indígena, nenhuma gota a mais. Sangue indígena, nenhuma gota a mais. Sangue indígena, nenhuma gota a mais. O Brasil tem alma, o Brasil tem mente, o Brasil tem corpo. O Brasil resiste. O Brasil tem uma gota a mais. E aí Legenda Adriana Zanotto